o pessoal chegamos aqui no chalé da pamonha sejam bem-vindos o fábio está aqui com o roberto carlos cara a companhia aqui tá super legal chegou até o cavalo e aí cavalo como é o que é essa viagem aí tá boa aí sim aí e aí descendo para a praia falta só mais uns duas horas aqui nós estamos na cidade do jambeiro acredita mas saiu do parque jambeiro para cair na cidade do jambeiro não